E olha só, já vamos começar com a notícia. Sem repasse do FIES, há quase seis meses, faculdades e alunos do ensino superior de todo o país estão preocupados com transtornos causados pela falta de dinheiro nas instituições. Já duram meses a votação do projeto de lei número 08 barra 2016, que prevê o aditamento de mais de um bilhão de reais às instituições de ensino superior privado em todo o país. A demora na aprovação dessa PL já causa enormes transtornos às faculdades e aos alunos, já que esse valor é referente ao Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. O programa do Ministério de Educação, que beneficia com bolsas de até 100% do valor da mensalidade, mais de 2 milhões de alunos não repassa dinheiro algum às instituições desde junho deste ano. O repasse é de 702 milhões que estão precisando liberar junto ao governo para repassar para os bancos, para a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e assim eles liberarem o aditamento. A partir da liberação, acaba um pouco essa preocupação. Mas até então, nem na primeira votação junto aos deputados federais, nem a votação aos senadores, não houve nenhum tipo de manifestação, nem informativo, nem jornalístico, foi praticamente zero. Samanta é aluna do sétimo período do curso de nutrição. A aluna, que também é bolsista do FIES, faz um desabafo. Existe uma preocupação, porque a gente espera que esse repasse seja feito. Como beneficiada 100% junto com os meus colegas, a gente espera que pelo menos até o dia 15 de setembro era o prazo prorrogado para que a gente tivesse o aditamento liberado. Isso não aconteceu. A gente não teve posicionamento nem da instituição, nem do governo federal. As instituições de ensino superior de menor porte são as mais prejudicadas por causa desse impasse, já que 50% dos alunos praticamente dessas faculdades estão inscritos no FIES. A presidente da Abraf, a associação que representa os mantenedores das faculdades isoladas e integradas do país, teme a demora na votação da PL, o que pode acarretar uma reação em cadeia que vai desde o fechamento de algumas instituições a demissões em massa. São milhões e milhões de alunos que estão em risco de terem as suas mensalidades não pagas, então isso dá um transtorno muito grande ao aluno, a preocupação de estudar semestralmente, sem ter a garantia de que o FIES vai honrar esse financiamento, esses gastos que eles terão com as faculdades. Tem instituições de ensino que 70% da sua arrecadação se deve ao FIES. Como é que farão os pagamentos, poderão honrar com o pagamento dos professores, com o pagamento dos tributos, se não receberam os seus créditos? O deputado federal Lindomar Gasson disse que até o próximo mês a PL deve ser votada. Está sendo encontrada sim uma solução e acredito que ainda esse mês de outubro será pago esses 700 milhões que é devido, uma vez que já está pautado para dia 4 a aprovação desse orçamento de 700 milhões de reais. Eu como acadêmica do sétimo período, ano que vem estou me formando, mas e se esse repasse não for liberado, se o aditamento não for liberado por 2016.2? Eu como estudante faço o que? Me preocupo, eu vou tirar dinheiro da onde pagar? Se eu sou beneficiada 100%, isso é uma afirmação de que eu não tenho condições de pagar a instituição. É um colapso que está havendo hoje, lamentavelmente, nas instituições de ensino superior do país, por responsabilidade do governo federal. Evidentemente que não se pode, não se deve atribuir toda a responsabilidade e a culpa ao atual governo que está aí, porque isso aí é uma herança que ele está assumindo, mas nós temos que admitir que alguma coisa não está correta e não está certa. Algumas coisas realmente me preocupam. Primeiro, nós temos aí um número extraordinário de jovens que estão hoje frequentando faculdades graças ao FIES, que é sem dúvida alguma, e aí nós temos todos que dão a mão à palmatória, uma das grandes conquistas da nossa juventude, junto aos governos do PT, que realmente despejaram dinheiro, e temos que admitir isso, através do FIES, para que os jovens pudessem frequentar as faculdades, através de um financiamento. Agora, por outro lado, nós sabemos também que as faculdades brasileiras, a grande maioria delas, passam por sérios problemas. Pouca gente sabe, mas a inadimplência é elevadíssima. Grande parte dos jovens que estudam, não só no que se refere ao FIES, que depois acabam não cumprindo o que deveriam cumprir, mas esses mesmos que se matriculam para pagar mensalmente com seus próprios recursos as faculdades, acabam, grande parte deles, se tornando inadimplentes. E isso provoca um colapso nas finanças dessas escolas superiores. Muitas delas, hoje, encontram-se com seríssimos problemas. E isso se agravou mais ainda quando se decidiu na Justiça que, por exemplo, quando o jovem, ele se forma e ele estiver inadimplente, a faculdade não pode lhe negar o diploma. Então, a coisa ficou muito mais tranquila ainda para quem não quer pagar ou não pode pagar. E dane-se a faculdade. Isso é um outro fator que também tem que se analisar profundamente. Quer dizer, eu frequento, eu recebo o produto, que é o ensino, que é a educação superior. Eu posso receber o diploma e, se eu não quiser pagar, eu não preciso pagar e fica por isso mesmo. Vai para a Justiça, vai numa ação que dura meses e anos. E, se a faculdade tiver fôlego para esperar a decisão da Justiça, que espere. Se não tiver, fecha as portas. E nós temos uma outra questão também, que aí é um erro estratégico dos donos de faculdade. Disse aí muito bem a doutora Maria Elisa que tem muita faculdade que 70% do que elas aferem no ano, no seu financeiro, advém do dinheiro do Fies. Quer dizer, vem de dinheiro público. E eu, olha, sinceramente, eu não posso admitir que uma empresa se organize dependendo quase que exclusivamente do dinheiro público. Porque uma hora vai se dar mal. Se depender de prefeituras, se depender de governos estaduais, do governo federal, uma hora vai quebrar. Porque não há condições disso. Eu sempre coloquei aqui, no próprio sistema de imagem de comunicação, quando nós éramos de uma agência de propaganda, lembro muito bem, e tínhamos contas, governo, assembleia, de prefeitura, nós jamais, jamais abdicamos da iniciativa privada. Porque se sabia que aquele recurso que vinha de contratos eventuais com governos, estadual, municipal, federal, eventuais, já está dizendo o nome, recursos eventuais, isso podia parar a qualquer momento. Agora, a iniciativa privada, essa, ela é perene. Hoje, aqui, por exemplo, o que nós recebemos de verbas públicas não chega a 20% do nosso faturamento. Ou seja, nós somos hoje absolutamente independentes. Nós não precisamos do dinheiro público, não precisamos de prefeituras, não precisamos do governo do estado, não precisamos do governo federal, e, por isso, esta também é a nossa posição de absoluta independência do nosso jornalismo. Porque nós concebemos a empresa há 30 anos atrás para funcionar desse jeito. Agora, quando a doutora Maria Elisa diz que nós temos faculdades que recebem e se mantém com 70% do seu faturamento de dinheiro federal, ah, se não quebrar hoje, vai quebrar amanhã. Tenho certeza disso.